Quando eu chorava por você Eu fiz um choro pra piano e flautir Altamirando Antônio, Carlos Jobim Faltou Jacó no bandolim Faltou Abel e o Rafael no violão Era demais também pro meu coração Fiz esse lamento feliz Carinhosamente é assim Lágrimas de amor traz a rosa em flor Quando a canção é o jardim Noites cariocas vaguei Choro de varanda chorei Mágoas por perder entre mil você Nosso romance nem sei Doce de coco provei E agora eu me assanhei Noites cariocas vaguei Choro de varanda chorei Mágoas por perder entre mil você Nosso romance nem sei Mágoas por perder entre mil você Morreu de rir Morreu de rir Morreu de rir Legenda Adriana Zanotto